E aí galera, estou aqui novamente com o Xiaomi Redmi 7, desta vez estarei gravando a tela dele e jogando ao mesmo tempo para ver se trava ou não, beleza? Estarei usando o gravador padrão que vem nele, próprio da Xiaomi. A qualidade não vai estar muito alta pessoal, mas você pode aumentar, eu deixei 8 MB, vai até 32 parece, e já estarei iniciando a gravação aqui, olha, vou mostrar as configurações, Ultra, FPS alto, brilho clássico. E é essa aí pessoal, você vai tirar sua dúvida agora, jogando e gravando a tela ao mesmo tempo no Ultra, beleza? Espero que gostem do vídeo aí, bom vídeo para vocês, fui! Agora galerinha, chegou a hora de ajudar vocês também, assim como vocês têm me ajudado, vou ajudar vocês, beleza? Bora lá então, vou começar mandando salve, depois vou divulgar alguns canais aí que me pedem, tá ok? Bora lá então. Primeiro salve, quero mandar um salve para o Icatico, um salve para o João Vitor Santos da Silva, um salve também para o Gustavo Silva, sou seu fã, é nóis, um salve também para o Fábio Silva TV, mano, salvei um vídeo, sou seu fã, parabéns pelo trabalho, é nóis, Fábio Silva, um salve para o Mateus, manda salve para o próximo vídeo, comprei aí sim, Mateus, salve também para o Carlos Eduardo, um salve para o China FF, e um salve também para o Douglas Games, é nóis, muito bom mano, manda salves, salve para o B4, fera, um salve também para o Patrick Matias, é nóis Patrick, um salve também para o Yuri Rodrigues, mais um inscrito, é nóis. É isso aí galera, agora eu vou divulgar alguns canais aí, estarei deixando o link deles na descrição do vídeo, beleza? Quero divulgar o canal do Claudimar Ferreira, pode divulgar meu canal, o nome dele é Lipe Edites, vai lá pessoal, ajuda ele, o Lipe, um salve também para o Gabriel Winnes, pode me ajudar a bater 70 inscritos? Sim cara, eu vou divulgar aqui, peço que a galera ajude ele lá pessoal, dá uma força para o Gabriel, beleza? Ajuda nóis aí família, ele SZ, ajuda o Juninho lá galera, vão no canal dele, quero ajudar também o IMF Games, me ajuda também, joga o Rude 4 dedos, passa no meu canal galera, olha aí pessoal, joga o Rude 4 dedos, vai lá ver se ele joga mais canta que nós, com certeza, só faço teste, não sou pro play não, beleza? E é isso aí então galerinha, espero que tenha ajudado vocês, se eu esqueci de alguém galera, me desculpe que é muito comentário, não tem como ajudar todo mundo, beleza? Bom vídeo para vocês galera, foi! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! E esse foi o vídeo galerinha, o que eu achei galera, dá para jogar e gravar de boa, sem problema, beleza? Você quer comprar ele para gravar gameplay, pode comprar sem problema, beleza? E infelizmente galera, a internet caiu no final aí, mas a gameplay já ficou de boa, já dá para tirar a sua dúvida, e espero que tenham gostado, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e fui galera, até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau!